Música Beleza, gurizada, tem uma roxana aqui, ó Barra do turbo, coisa arada Tá dando uns relampadão É bicho feio Esse tempo tá bem louco, chove e para, chove e para Acabar Chega lá na trombina e marcar a placa e Estou a carregar só quarta-feira É para carregar só quarta-feira Mas também passou pela Está marcado para carregar quarta-feira O trombinho ali está virado num dia aí Para carregar Muito enrolado Não estão produzindo caixa e aí É só derrota Pula louco Daí se for carregar só quarta-feira mesmo Vou deixar o caminhão lá e vou voltar ali para o mar Hoje é segunda É o que fica amanhã, no caso, terça-feira O dia todo Aí quarta-feira eu vou para lá Vamos ver o que vai acontecer Tem que ficar dentro daquela trombinha em dois dias Olha, uma depressão Os caras não ir no horário certinho de janta E almoço e café deles Tchau Tem nada lá perto O cara nunca vai certinho Eu mesmo, olha Então, o dia da esquerda Foi isso Daí ali O café deles é sete horas da manhã Oito horas, se não me engano Daí o almoço é onze e meia Às vezes eu me acordo no meio-dia Daí como é que toma café, né E almoço Vou acabar Vamos ver o que eu vou idear Beleza, garçada Vemos aí, ó Podemos de Podemos de profissão Tô aí Correndo atrás dos negócios Pro março E eu vou carregar só de noite E aí ele pediu pra mim Morrer atrás dos negócios Pra ele que compreende Comprensor de caminhão Que eu vou gerar De ir num lugar pra ele Daí eu posei lá Daí tô correndo atrás Aí parou tudo Eu fui ali pegar esse comprensor aqui Que ficava no caminhão dele Na mula Vai levar pra arrumar Fazer umas peças Tem que ir mais um nos dois lugares Me acordei com uma dor no pescoço E olha Meu Deus do céu Só por Deus Pai, eu tô com fome E tem amicidonais ali na frente Ah, o caminhão do exército Tem ainda pra atrapalhar Meu Deus do céu Mão, meu Deus洲, meu Deus do céu Nada melhor que o McDonald's, né? Ai, por favor. Agora quem é que vai me dirigindo? Meu Deus. Aí. Desambiado. Eu perdido em Curitiba. Eu filmando pra você e daí a banda nega em GPS pra mim me perder, é dois palitos. Não conheço quase nada aí. Tomar uma coquinha. Deu de anho agora. Caiu a caixinha. Ai, 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 meu Deus. Comer, dirigir e filmar, olha, é muita coisa pra uma pessoa só, né? Vamos ver, BR-116. Essa mesmo que eu quero. Bora, Dália. Tô aí com fome, eu tô aí com medo. Tchau, vocês. Então tá regulizada, bora lá fazer o carregamento. E era pra ter feito antes, eu não fui carregar. Não sei nem, tô indo pra lá, mas nem sei se vou carregar hoje. Eu acho que é só amanhã mesmo. Tô indo pra lá pra dizer que eu não tô lá, né? Só pra dizer que eu não tô lá. Ele fala, ah, tu não carregou porque tu não tava lá. Tchau, carinha passou ao pé ali das cartas e aí tá marcado lá. Carregamento, quarta-feira. E nem sei se eles carregam amanhã. Tem mais essa. Porque a trombina ali tá meio enrolada pra isso. Mas vamos lá. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ir lá e botar pá dormindo, hein? É uma pena. Tô com uma preguiça aqui, olha. Olha. Que preguiça. Tô é doido. O cara chega no início do Março, ele não dá vontade de ir embora, mas... Que desgraça. Dá uma preguiça de ir embora já, hein? Tô é doido. Agora é pra realidade, né? Ó, velho. Vale pra não levar. Se ninguém é bobo. Vou passar no posto e fazer um rancho de besteira. Se não é que a trombina não tem nada e não tem nada perto. Nada aí. Passar no posto e pegar um salgadinho, uma água. Um chocolate. Fazer um rancho de bobeça. E vir jogar pra trombina. Olha a lua. Que pesão de lua. É, eu não sei nem o que que eu vim fazer na trombina mesmo. Só vim pra... Pra tirar a teima. O cheiro só vai carregar amanhã da noite mesmo. Ô, beleza. Lá dentro não tem nem lugar pra ficar. O negócio é... Vazar então, né? Partiu o Março e eu pra hoje de novo. Amanhã da noite eu venho. É, até bom que amanhã eu lavo o caminhão. Que hoje eu não lavo. Eu tava fazendo as correrias pra ele. Daí não deu tempo. Aí amanhã eu lavo. Deixa eu continuar aí. Ainda boa. Chegou. Aí terminado já assistiu. O filme que eu tava olhando. Se eu soubesse aí, ela não tinha nem vindo, cara. Por que que eu não vim de correr, né? Ele falou pra mim vir de correr, marcar a placa e... E voltar, né? E eu não fiz isso. Não escutei ele. Agora eu vou voltar na toda pra lá. É pertinho da... 20 km, eu acho, não é isso. 20 minutinhos, eu tô... Só o louro. Aí fizeram uma pergunta aí. Como é que era a pergunta mesmo? É... Não, branco, uma engenheira. Não sei, alguma coisa. Por que que eu não lavo a E.F.L.I. pra VH? Pergunta dos outros. A E.F.L.I. tem os compromissos dela. Ela não lave VH nem com o pai dela. Nem tirar a VH dele. E.F.L.I. A E.F.L.I. Ela tem que cuidar lá da... Ela tem que cuidar das notas lá, da... Descaminhão lá, nota manifesto, essas coisas, tudo com ela lá. Procurar carga... Agendar carga pra descarregar e tudo com ela. E aí não tem como ela sair pra viajar. Ela não viaja nem com o pai dela, pra vocês terem uma noção. Ela é uma vez de outra, só. Desde que eu conheço ela, ela foi viajar duas vezes. O pai dela. E aí eu tava lá de um. Mas se não... Sem chances, tem chances. Eu nem quero levar machaca daquela pra viajar. E aí eu tô aí, eu tô aí. E aí E aí E aí Obrigado.